Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um vídeo sobre lancheiras. Não vou mostrar nenhum acessório, porque eu quero guardar um vídeo só para acessórios de lancheira. Então, o que eu quero explicar, na verdade, é como eu faço para montar as lancheiras das crianças. Eu tenho dois filhos, um de 8 e o outro de 9. Eu tive que parar para pensar. Não, peraí. Não, 8 não. O Thomas não fez 8, foi 7. Um de 7 e um que vai fazer 9 agora no fim do ano. Então, é o seguinte. Eu vi que tem um vídeo muito legal da Thalita sobre lancheiras, mas ela mostra mais acessórios, os acessórios que ela usa. É um pouco diferente os acessórios que eu uso também. A quantidade também de comida é um pouco diferente, porque acho que os filhos da Thalita são um pouquinho menores que o meu. Um pouquinho não, bastante. Acho que ela tem um de 2 e o outro também está por aí, 2 ou 3, talvez. E eu gostei muito... deixa eu virar um pouquinho aqui... isso. E eu gostei bastante do vídeo, achei muito legal. Eu vou mostrar em outro momento os acessórios. Agora eu quero explicar só como eu faço para... em termos de comida. Como que eu divido, como que eu... em termos de quantidade, variedade, esse tipo de coisa. Então, eu tenho sempre uma tabela. Essa tabela eu tirei da internet, que é uma tabela nutricional. Esse papel eu guardo comigo na... eu coloco na geladeira, geralmente. Que é para dar ideias e tal do que eu posso colocar. É... eu coloquei aqui para vocês verem, ter uma ideia da tabela nutricional, ó. De crianças, no caso... Se vocês colocarem lá triângulo alimentar... não, pirâmide alimentar infantil, vocês vão ver... Que a base da pirâmide é de carboidratos, que é cereal, cereais e pães. Aí em cima fica vitaminas, que é fruto e hortaliças e legumes e tal. E um pouco mais em cima é proteínas, proteínas, leite, ovos e esse tipo de coisa. E daí por último só é doces e óleos e, enfim... gorduras e essas coisas. Esse eu não coloco. O... eu geralmente eu coloco três coisas de comer e o líquido, e mais o líquido. É... então é bem reforçadinho, assim. Eu geralmente reforço bastante, até porque os meus filhos comem bastante, assim. Eles não... eles não comem muito pouco, não. Então, assim, eu divido. Isso aqui é uma tabela que eu faço para ter uma ideia. Assim, às vezes eu estou sem ideia do que fazer no dia seguinte da lancheira. Então eu geralmente coloquei... é... ideias, ó. Aí eu separei em colunas. Aqui tem os carboidratos e uma relação das coisas que eu posso colocar de carboidrato, que é o principal, ó. Eu divido como o principal. Tá vendo? Carboidratos, o principal. Aí depois eu coloquei frutas, hortaliças e legumes, que é o segundo, que é vitaminas. E daí eu coloquei proteínas, que é o lácteo, e em terceiro, ó lá, né, que é o extra. Geralmente é o... é o terceiro lugar. E daí o líquido. Desculpa. Ah, é líquido, tá vendo? Então essa tabelinha, geralmente eu deixo na minha geladeira presa. Então assim, de carboidratos. O que que eu coloco na lancheira? Eu posso colocar sanduíches, posso colocar tiquinitos caseiro. É... tiquinitos caseiro é super fácil de encontrar receita, dá pra dar uma... lá no Google, dá pra fazer vários e colocar no congelador e daí só fritar. É... tapioca, geralmente eu uso também, bolo, que eu faço bastante, pizza caseira, que eu às vezes uso até pão de forma, vou fazer a pizza, rolinhos de ciabata, que eu às vezes recheio com várias coisas, pão de queijo, bolinho de chuva, panqueca, panqueca é aquela de fofinha, tipo panqueca americana, biscoitos, também coloquei aqui amendoim e milho. Milho às vezes eu faço cozido e coloco na lancheira, metade do milhinho. É... eu vou deixar no final, eu vou colocar no final desse vídeo, eu vou colocar algumas fotos de algumas lancheiras que eu fiz. No meu Instagram eu sempre coloco todo dia a lancheira das crianças, então quem quiser ver mais, ter ideia sobre lancheira, no meu Instagram eu sempre coloco a lancheira deles do dia, eu coloco lancheira do dia. Então eu sempre coloco a lancheira do dia. É... segundo é frutas e hortaliças. E daí eu coloco aqui, eu coloquei algumas ideias que eu posso usar na lancheira, que é banana, maçã, manga, uva sem semente, morango, melancia, abacate, laranja, mexerica, abacaxi, mamão, kiwi, abacaxi, acho que eu coloquei duas vezes. Não, abacate e abacaxi. Kiwi, pêssego, também que eu uso aquelas cenourinhas pequenas, tomatinho, cereja e pepino, às vezes eu coloco omelete, se eu coloco sanduíche eu não coloco omelete. Por exemplo, se o carboidrato é pequenininho, tipo é um pedacinho de bolo ou biscoito, aí eu coloco um omelete que é maior. É... mingau, às vezes eu faço mingau de aveia, então eu coloco como proteína. Iogurtes, às vezes eu mando yacute ou danoninho, coloco. É... rolinhos de frios eu faço, porque é lácteo, né, que é por causa do queijo, então eu faço aqueles rolinhos de frios com... é... com presunto, queijo e presunto, enroladinho. Ou fim, com um palitinho de dente, alguns pedacinhos de queijo. É... yacute eu já falei. Pudim, coloco numa... separadinho. Eu vou depois colocar a foto pra vocês verem como que eu monto. É... pudim, quando eles levam pudim ou mousse eu coloco num potinho separado, pra não fazer... é... bagunça. Danone caseiro. Danone caseiro eles ainda não levaram, porque eu tenho medo que faça muita bagunça o danone. Mas eu coloquei aqui, vai que um dia eu queira testar. E por último, líquidos. O líquidos, é... quando eu não tenho nada pra... pra mandar, eu mando água. Mesmo. Porque... sei lá, pra mim não tem nada mais saudável do que água, na verdade. Mas... geralmente eu coloco suco de uva, coloco suco de maçã, tudo integral. Suco de polpas, iogurte, que eu recebo em casa um pacote de iogurte, toda... toda semana. Então eu mando iogurte. É... o iogurte eu mando quando eu não coloco, tipo, Yakult, danone no proteínas. Tipo, coloco mingau, ou coloco molete, ou coloco rolinhos de frio, aí eu mando iogurte. Então assim, tem que ter essa... esse balance. Tipo, eu não vou mandar danoninho e daí pra beber iogurte, entendeu? Porque daí já é... é... muito iogurte, entende como? Então sempre tem que ter um balance nesse estilo. É... suco de fruta natural e às vezes eu faço smooth, que é aquelas frutas batidas, que fica mais grosso. E mando. Também uso a caixinha, muitas vezes eu uso caixinha. Procuro não usar aquelas caixinhas de... nescau e essas coisas, porque tem um conteúdo de açúcar muito alto. Teor de açúcar. Conteor não. Teor de açúcar. Conteor também. Muito alto. Então eu procuro não mandar. Mas às vezes eu mando chocô, não sei o que. E... enfim. Então às vezes eu mando. Mas não é sempre. Assim, eu sempre acredito no... É... no que eles podem, na verdade, comer tudo. É... eu acredito que tudo tenha uma medida. Nada em excesso. Tá ok. Entendeu? Então assim, até suco de soja às vezes. Soja em excesso não é legal pras crianças, principalmente quando é menino, que abaixa o... Ai... esqueci o nome. Enfim, soja não faz bem. Depois vocês dão uma pra buscadinha no Google pra saber um pouco mais sobre isso. Mas soja, na verdade, não faz muito bem, principalmente pros meninos. É... ai, como é que é o nome? Abaixa o... Ai, agora não lembro. Mas enfim, se vocês buscarem no Google, é... sobre a soja, vocês vão ver que em excesso, a criança que bebe todo dia ou toda hora aquele suco com soja, não é legal, não faz bem. Em termos de hormônio, assim, faz uma maior confusão. Então, mas às vezes, tipo assim, duas vezes por mês, no máximo, uma vez por mês, às vezes passa mês até cem, eu envio alguma coisinha de soja, de líquido de soja pra eles. É... eu uso muito, agora eu tô usando aquele do bem, aquele... uns pacotinhos, umas caixinhas do suco do bem, que é sem açúcar, sem adição de um monte de coisa, assim, ruim que tem nos outros sucos. É... esse do bem é muito legal, uma opção muito boa. Então, assim, eu vou daí no final desse vídeo colocar foto de como eu preparo. Mas, assim, eu mantenho isso aqui sempre comigo na... na geladeira, pra eu ter uma ideia. Às vezes, às vezes, sei lá, eu tô cansada do dia e tenho que pensar na lancheira do dia seguinte. Isso aqui me ajuda muito pra, sabe, pra ter uma ideia do que eles levarem. Às vezes eu tenho outra... outra ideia de outra coisa, aí eu anoto aqui pra adicionar mais. Mas, enfim, é bom sempre ter alguma coisinha assim pra fazer as lancheiras. E sempre levando em consideração essa pirâmide alimentar. Eu, pelo menos, lavo em consideração que é a pirâmide alimentar de criança, o que que eles devem comer mais. Eu sou daquelas que ainda acredito no leite. Eu sei que tem gente... tem até crianças que têm alergia à lactose. Então, daí, óbvio, aí vai ter que fazer todo um outro... Mas é só pra vocês terem uma ideia, na verdade. Se a criança tem algum tipo de problema, algum tipo de alergia, alguma coisa, aí pode readaptar e fazer um cardápio de sugestões, assim, de acordo com o que a criança pode comer. Mas é bom buscar no Google, em termos de vitamina e tal, pra que seja sempre balanceada. E quando eles não comem tudo, geralmente, o almoço ele sai, tipo, lá por uma, uma e meia. Quando eles não comem tudo, eu geralmente, no colégio mesmo, pego o restante do que eles deixaram e faço eles comerem naquela hora, que é, tipo, onze e meia da manhã. Então, eles, de qualquer maneira, terminam a lancheira. De qualquer jeito. Não sendo no lanche, o que eu acho um absurdo, que são dez minutos de lanche, o que eu acho um absurdo. Pra mim, o lanche tinha que ser meia hora, porque é uma coisa importante. A criança deve aprender a comer. Uma das coisas mais importantes é a criança aprender a sentar, aprender a comer e não comer engolindo tudo em dez minutos. Mas, enfim, isso eu não posso mudar, porque o colégio não é meu. Então, eu entendo que eles, às vezes, não tenham nem tempo de comer tudo e, às vezes, sobra. Só que eu sempre, daí, no fim, quando eu vou buscar, eu, o que sobra, eu dou pra eles comerem, que até o horário do almoço tem ainda um espaço, eles não perdem a fome na hora do almoço. Então, é isso, gente. Depois eu faço um videozinho só de acessórios pra lancheira, do que eu uso. Às vezes eu faço uma coisinha ou outra diferente na lancheira. Eu vou deixar a fotinho pra vocês de algumas lancheiras que eu fiz no fim do vídeo. e é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.